Fala galera, bem-vindos a mais um The Manlet Show, eu sou Vinícius Schiavini e você é um artista, Bionor Banda Vícios. Alô, cambada, aqui a gente não vai falar de amor porque não é cantor sertanejo, nós vamos falar de arte. Vai, vinheta! Nós estamos aqui na abertura da exposição do Urbana. O Urbana, se você não conhece, participa do podcast do DN. Deixa eu focar um pouco mais no Urbana, eu fico mais no canto aqui. Aparece muito, né? É sempre tantas edições. Ai, é... tem que aparecer mais o artista. O artista. Então, o Urbana aparece no DN, né, nas segundas-feiras, faz parte da equipe. Mas ele é um artista, ele é um artista clássico, esse é o melhor termo? Acho que sim, eu como o pessoal fala, já teve artista falando que eu mexo muito com grafismo, com a questão gráfica, que eu prefiro chamar de textura. Então, dá pra chamar, dá pra dizer que além de artista clássico, eu sou artista gráfico. Até porque tem coisa que de repente, mais pra frente, eu posso mexer com serigrafia, com ilustração, né? Ilustração de livro, capa de livro. Livro. Mas como aqui tem muito quadro, então dá pra dizer que eu sou, além de artista clássico, artista gráfico. E aqui tem muito a sua marca registrada, que é a questão da figura humana, que é... Eu vou mostrar depois, eu vou pôr as imagens, mas dá pra ver daqui que tem... É uma espécie de máscara, né? O rosto dessa pessoa. É uma máscara que eu já tinha feito, assim, em trabalho, trabalho de escola, alguns outros desenhos, assim. Eu prefiro chamar de avatar. Um avatar. É uma personificação, assim, de qualquer pessoa. Não precisa necessariamente ser a minha personificação. Ainda que ele tenha muito de mim, acabe tendo muito de mim e tal, nas figuras, na situação que ele vive. Mas pode ser um inconsciente coletivo também. Pode ser qualquer pessoa que veja o quadro e se identifique com aquela situação. E aí nós temos a parte dos monstros, né? Como que surge a ideia dos monstros? Você tem muita influência japonesa, você curte tokusatsu, sentais, né? E tudo mais. Vem daí ou não? Talvez seja uma coisa inconsciente também, de ver muito seriado de monstro. Até quando eu era pequeno, que eu passava o Ultraman, no SBT, no que eu passava o Spectraman. Talvez foi por isso. Pode ser uma forma que eu encontrei pra, assim, tornar visíveis sentimentos. Tornar visível muitas vezes como eu vejo determinada pessoa. Ou como muitas vezes como eu vejo a mim mesmo, assim. A perspectiva distorcida da realidade. Mas não necessariamente o monstro é ruim, né? Porque a palavra monstro vem muito carregada, né? De negatividade. É assim, pode ser monstro. Não precisa necessariamente ter uma conotação ruim. É que pode ser um ser neutro. Assim como mais ou menos assim tem na mitologia japonesa a figura do Oni. Que a gente traduz geralmente como demônio. Mas, assim, o demônio não é necessariamente uma entidade maligna pro japonês. É uma entidade neutra e, dependendo de como ele acha, ele pode ser boa ou ruim. Então, o monstro muitas vezes é isso. Ele não precisa necessariamente ser um monstro que vai destruir tudo e tal. Até porque não aparece, sei lá, ele gigantesco assim. Aparece em formato retrato, geralmente. Entendi. Essa exposição, que o nome dela é Você é um artista Bruno Urbanavícios, né? Porque você tá afirmando... Você disse que é meio Charlie Brown, né? É uma questão. Eu não consigo, Igor, colocar influência apenas como, sei lá, influenciado por artistas, não sei, século XIX, começo do século XX, impressionismo. Sei lá, eu gosto de pensar que eu me influencio também por aquilo que eu vejo na rua. Sei lá, o grafite, ou então a pichação. Ou então alguma notícia que eu vejo que me influenciou. E, ô, a música. Eu gosto muito de pensar, fazer paralelo entre aquilo que... O meu trabalho na pintura com música, sei lá, rock, anos 80, anos 90, aquele, né, o city pop, aquele... Todas as coisas que eu curto ouvir. Pô, você é uma criança dos anos 80. Eu sou uma criança dos anos 80. Nós dois somos. Eu nasci em 80. Eu nasci em 80, que acaba sendo. Escutava muito rádio nessa época. Até por tabela. Então, aí eu gosto de pensar em música. Também eu gosto de pensar, assim, no desenho que eu assistia, assim, uma coisa que eu achei muito interessante também de um artista norte-americano, o Philip Guston. Ele também se deixava influenciar muito por essa baixa cultura. Cultura. Eu acho que é uma influência notável. Se você souber usar, é uma coisa que eu estou procurando saber usar. E a exposição é somente hoje? Ela vai ficar aqui por um tempo? A abertura. A abertura foi hoje, 5 de dezembro. Ela funciona, assim, dos dias de semana, de segunda a sexta, aqui no Ateliê Sala Ilustrada, que fica na Rua Topazio, 380, no bairro da Aclimação. Para quem está na Paulista, pode pegar o ônibus da Aclimação, que ele para aqui perto. É perto do Terminal Ana Rosa. Vem de segunda a sexta. Basta procurar no site, no Facebook, entrar em contato, que eu saber o horário de visitação direitinho. Tinha que durante o dia de semana você pode fazer uma visita que eu vou e conferir a exposição pelo menos até dia 15, 16, que é quando a escola funciona, antes do fechamento para o fim de ano. Tá certo. Então, a gente colocou junto algumas imagens. A minha cara está muito engraçada, porque a minha cara está muito escura, porque tem uma nuvem de chuva bem em cima de minhas. É, porque a tormenta se avizinha. É. Então, Urbana, parabéns pela exposição. E venham conferir a exposição do Urbana. Obrigado por comparecer. Obrigado por essa oportunidade de mídia. Até o próximo Tostão da Minha Voz. Venham. Ei, você está vendo aí outros The Man Let's Show que já rolaram? E que você pode curtir também, porque tem The Man Let's Show toda semana. Então, assina o canal, dá aquela positivada no vídeo e a gente se vê no próximo The Man Let's Show. Certo? Fui. Isso, isso, isso é legal.